Olá! Vamos participar juntos aqui de uma experiência? Nesse vídeo, a gente vai fazer uma sublimação em bases coloridas, ou seja, em camisetas que não tenham a cor branca como base. Então, vamos ver como é que se comporta essa estampa, se as cores vão modificar, o que vai prevalecer. Aqui mesmo dentro do nosso canal, a gente tem um vídeo onde eu menciono que em 2014 eu trabalhava com as camisetas personalizando ali na Copa do Mundo, camiseta do Brasil, era uma camiseta elanca, amarela, e a gente colocava uma cor, a estampa na sublimação de uma cor, e ela me gerava uma outra cor com a mescla da base, ou seja, da camiseta com a tinta sublimática. Então, nesse vídeo, a gente resolveu colocar a mesma estampa em várias camisetas com bases diferentes, desde uma mais clara até uma cor mais fechada, para ver como é que se comporta a tinta, para ver o quanto ela modifica e o que permanece, tá bom? Então, te convido a participar dessa experiência, fica aí até o final do vídeo, que a gente vai ter um resultado realmente bem legal, bem bacana, e isso serve para que você fale com o seu cliente das variações que podem ocorrer mediante a base não ser branca, que aí a base branca prevalece todos os efeitos, as bases coloridas, a gente vai entender um pouquinho das variações aqui, tá bom? Então, vamos nessa! Olá, tudo bem? PH aqui novamente. Antes mesmo da gente ir para o conteúdo aqui das bases coloridas, eu convido vocês a curtir, compartilhar, principalmente a comentar esse vídeo, assim a gente gera conteúdo em cima realmente das suas dúvidas, tá bom? Aproveita, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, que assim todo o conteúdo que a PHD lança semanalmente vai ser notificado na sua área de trabalho, enfim, no seu navegador, e você vem compartilhar com a gente aqui esse momento, tá bom? Trabalhamos com os cursos de sublimação presencial aqui em Fortaleza mensalmente, em dois dias a gente faz um curso chamado Sublimação do Zero, também temos esses cursos em algumas cidades, alguns estados do Brasil, de repente a gente vai estar pertinho de você ou até mesmo na sua cidade, então aqui embaixo a gente vai deixar o link para que você veja a agenda de cursos, workshops e palestras, e o formato EAD, o nosso curso Sublimação do Zero também no formato EAD, com aulas gravadas, abaixo de cada aula um formulário para você ter um entendimento melhor daquela aula, e o super bônus que é o registro da marca, né? Então, defender o seu patrimônio também é super importante, tá bom? Então, devidamente convidados, agora eu apresento nesse vídeo as bases coloridas, né? As camisetas coloridas, e a gente vai fazer uma sublimação, a mesma arte, mas com bases coloridas, com bases diferentes do branco, para saber como é que esse efeito vai se comportar, como é que se comporta as cores em cada um deles, tá bom? Então, para isso, vamos diretamente para a prensa, vamos fazer a mesma batida com tempo e temperatura iguais para todas, com a mesma arte, e vamos ver e analisar os resultados. Vamos nessa? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, agora com o resultado, são seis camisetas, né? Então aqui a gente tem um cinza, um azul mais escuro, fechado, a branca, um amarelo, um lilás e um rosa. Então essa arte, que é a arte original, ela possui uma tonalidadezinha de pele, né? Na figura e veja que a primeira coisa que vai sumir em todas será a tonalidade de pele. Então, ó, preserva somente aqui na arte branca. Então essa tonalidade de pele, porque é uma cor muito clara que tem aqui. Então a base, aqui no cinza praticamente, ó, sumiu 100%, no azul também. Então, o próprio amarelo, ó, na base branca, o amarelo ficou legal, ficou como o original. Já dentro do amarelo ele intensificou, ele ficou mais forte, né? A gente pode ver também que o azul, ele preservou praticamente em todos, só que aí vão ter alterações. Então, qual é a ideia desse vídeo? É de que você pode trabalhar camisetas coloridas, tá? Mas vai visualizando que quanto mais fechada a cor, quanto maior a base mais escura, mais diferente do original ele vai ficar. Olha só, aqui a gente tem amarelo, temos amarelo, aqui a gente já não tem mais amarelo, né? Porque o amarelo com azul, ele tomou a tonalidade de verde. Que foi isso que ocorreu em 2014, onde eu tinha somente as camisetas amarelas e eu imprimia o azul e ele saía verde, tá? Então, olha esse amarelo, totalmente diferente do original, né? Então, a gente poderia usar como base essa aqui. Original, original. É que a base branca, ela preserva todos os efeitos, ó. Aqui já ficou mais escuro, aqui ficou bem mais escuro, tá? Então, quer preservar todos os efeitos da sublimação, base branca. Posso fazer em outros tipos de base? Sim, sabendo que há suas alterações. Agora, se você quiser preservar mesmo as tonalidades, veja que as cores escuras, o tipo preto, por exemplo, ele permanece intactas em todas, ó. Aqui ainda teve uma alteraçãozinha, porque realmente está ficando mais escuro. Então, quanto mais escuro, mais modificação nas tonalidades, né? Aqui a bochechinha rosada aqui, aqui ele já ficou amarelado. Aqui já tem uma tonalidade muito estranha, já nem tem as sombras como tem nela, no original. O detalhe do cabelo, mais por cinza, aqui ele já sofre algumas alterações. Mas veja que o preto, ele preserva praticamente tudo. Por quê? Porque o preto, ele é a base mais forte do que, né? É a tonalidade mais forte do que propriamente as bases. Então, nesse vídeo, era basicamente dizer que você pode trabalhar camisetas coloridas, poliéster, no caso dessas aqui, mas sabendo que ele vai ter alteração nas tonalidades. E aí vai muito do teu cliente, se ele aceita as mudanças de tonalidade ou não. Ou se o desenho tem que ser preservado como original. E aí, eu não recomendo trabalhar bases coloridas quando não pode ter alteração de cor, né? Então, é basicamente isso. Então, finalizando o vídeo, o resultado é esse. Sabendo que você pode trabalhar, sim, com camisetas coloridas, mas que ele vai sofrer alteração de cores. Algumas, e na verdade, só pensando para a gente saber. A gente pode ter uma ideia do como é que fica, tipo, uma mistura de cores, mas realmente o resultado só quando fizer o trabalho. Então, eu deixo a dica, novamente, de que se o teu cliente precisar da arte sem alteração, não é adequado trabalhar camisetas coloridas, né? Então, a gente teria que trabalhar alguma coisa que tivesse a base branca para que preservasse como foi feito nessa daqui, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, chegou até aqui, Então, compartilha, curte e, principalmente, comenta aqui embaixo, em cima dos teus comentários, que a gente vai gerando conteúdo aqui na PHD Sublimação, tá bom? Se inscreve no canal, aciona o sininho, vai lá no nosso Instagram. Diariamente, a gente vai postando, principalmente, stories em cima do mundo da sublimação e você vai pegando dicas ali, se nutrindo de conteúdo a cada stories nosso, tá bom? Então, é isso. Grande abraço e até a próxima dica. Acho que não ficou legal esse final. É porque eu pensei na prensa, mas aí, na hora, não deu certo. Vamos lá. Olá, se inscreve aqui no nosso canal. Não, não ficou legal direto, não. Ah, mano, nem me apresentei da outra vez, ó. Pode perguntar agora. É. Olá, PH aqui novamente. Então, antes mesmo... Eu me apresento aqui, né? Agora, eu tenho que lembrar disso, viu? Vai lá. Olá, PH aqui novamente. Antes mesmo da gente ir para o conteúdo aqui das camisetas coloridas, das camisetas, das bases coloridas, eu gostaria que você realmente fizesse... Não é isso, não. Vou chamar para curtir logo. Então, antes mesmo da gente ir para um fois pra curtir logo. Até a próxima. Tchau, tchau.